Oi pessoal, meu nome é Laura Morales e eu estou fazendo este vídeo porque eu geralmente só faço vídeos em espanhol Mas agora tem um tema que eu estou recebendo muito e-mail de meus clientes brasileiros ou de pessoas no Brasil que sabem do meu serviço E eu não posso ficar respondendo por e-mail, explicando tudo isso por e-mail, então eu decidi fazer um vídeo para vocês em português Espero que vocês compreendam tudo que eu estou falando, meu português não é muito bom, mas eu acho que dá para vocês compreenderem Eu quero explicar para vocês o que vai acontecer se o Reino Unido decide sair da União Europeia Porque tem um pânico, tem muitas pessoas que têm muito medo do que vai acontecer, eu estou recebendo muitos e-mails, mensagens pela minha página do Facebook Então eu quero falar para vocês, ficar tranquilos, a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer ainda se o Reino Unido decide sair da União Europeia A informação que nós temos até o momento é que no próximo 23 de junho vai ser feito um referéndum Onde os cidadãos britânicos vão ter que votar para decidir se eles ficam ou saem da União Europeia Então, se a decisão do povo britânico é ficar na União Europeia, não vai acontecer nada Mas, se o povo britânico decide sair da União Europeia, tem várias opções Então, eu quero explicar rapidinho para vocês as opções, para vocês ficarem mais tranquilos E para ver que a possibilidade de tudo europeu ter que ir embora ou não poder venir mais europeu é muito, muito pequena mesmo Então, a primeira opção que muita pessoa está falando é que o Reino Unido sale da União Europeia Mas fica dentro da área econômica europeia, que é outro tipo de mercado comum Se eles decidem ficar dentro da área econômica europeia, não afetaria o livre movimento de pessoas, de nacionais Então, um exemplo deste esquema é a Noruega A Noruega não é membro da União Europeia, mas é membro da área econômica europeia E os cidadãos da Noruega podem, desfrutam do direito de livre movimento no resto da Europa Então, se o Reino Unido decide ficar num esquema assim, não afetaria muito os nacionais europeus vindo para cá E os britânicos vindo para a Europa Outra opção que muitas pessoas têm falado é que a Europa salga dos mercados comuns da área econômica europeia, da União Europeia Mas que fique dentro da Associação de Libre Comércio Europeu Se eles optam por esta opção, o Reino Unido teria que assinar convênios como tratados bilaterais com cada país da União Europeia É muito, muito difícil os países da União Europeia assinar estes tratados bilaterais Sem ter incluído o direito de livre movimento dos nacionais Então, ainda que eles optem por esta opção, é muito provável que os cidadãos europeus e britânicos Continuem desfrutando do direito do livre movimento Um exemplo desta opção é a Suíça Como vocês sabem, eles não são membros da União Europeia, mas os cidadãos deles também têm o direito de livre movimento A Suíça tem mais de 120 tratados bilaterais com os outros países da Europa Para permitir o movimento de vênios e de pessoas Uma terceira opção, que também tem sido muito comentada Que seria a opção mais radical, a opção que realmente afetaria o livre movimento das pessoas É completamente sair dos mercados comuns E assinar um tratado de livre comércio com a União Europeia Como vocês sabem, os tratados de livre comércio só falam de redução de cotas para mover bienes E no vídeo que eu fiz em espanhol, eu puse o exemplo do tratado que tem em México, Estados Unidos e Canadá É um tratado de livre comércio que disminui as cotas que tem que pagar os bienes Mas não abarca áreas de livre movimento de pessoas, de serviços, de bienes Por exemplo, um mexicano não pode ir para trabalhar livremente para Estados Unidos Ou um americano não pode ir livremente para trabalhar no México Então, esta opção seria a opção que mais afetaria Seria a opção mais radical e a que mais afetaria os europeus que tenham vontade de vir para o Reino Unido Mas muitas pessoas estão achando que é uma opção muito radical Que não seria bom para os negócios britânicos Porque os bienes e os serviços britânicos que querem ir para o continente, para a Europa Tinha que pagar taxas Então, poderia ser muito malo para a economia britânica E também nós temos que pensar que tem mais de 2 milhões de pessoas britânicas morando e trabalhando na Europa Então, muitas pessoas estão achando que esta não é uma opção que seja boa e que o governo britânico possa optar Mas eu repito, o governo britânico não tem pronunciado alguma preferência para o que vai acontecer depois do referendo Estas são opções que o pessoal, que sabe muito do tema, está falando, mas o governo não tem falado nada Ao contrário, o governo britânico falou que eles acham que é melhor ficar dentro da União Europeia Que eles acham que o Reino Unido é mais forte, pertenecendo ao mercado comum da União Europeia Então, esta é toda a informação que nós temos até o momento Então, eu queria só falar para vocês, não tenham medo Se vocês estão morando aqui, o que eu recomendo fazer para prevenir Tirar seu cartão de registro como europeu Ou se você tem familiares aqui dependentes Tirar o cartão de residência para seus familiares Mas não fique com medo, nós não sabemos o que vai acontecer Ainda assim, se o Reino Unido decide sair da União Europeia Os términos da salida têm que começar a ser negociados Não tem términos, tem o processo da saída, mas não tem os términos Então, ainda que eles decidam sair, estes términos começariam a ser negociados E estas negociações podem demorar muitos anos Podem demorar 1, 2, 3, 4 anos por aí Então, tem muita pessoa do Brasil me mandando e-mails Perguntando, eu quero ir para o final do ano, para junho E eles estão achando que eles têm que vir agora Então, ainda que o junho ou o Reino Unido decida sair Os câmbios não vão ser imediatos Vão demorar alguns anos, os câmbios serem implementados Então, pelo que vai do ano, eu acho que vocês não têm que preocupar Que se vocês têm planos de vir pelo verano, depois do verano Vocês não vão ser afetados O único que eu recomendo é pegar os documentos de residência mesmo Para vocês comprobar que vocês já eram residentes no Reino Unido Mas é tudo que eu posso falar pelo momento Quando eu tenha mais informações, eu posso fazer outro vídeo em português também Para meus clientes e para a comunidade brasileira E por último, eu quero informar que muitos europeus já morando no Reino Unido Têm perguntado para mim se eles podem votar Se eles podem tomar parte neste referendo Então, desafortunadamente, europeus não podem votar neste referendo Este é só para britânicos maiores de 18 anos Então, as pessoas permitidas para votar neste referendo no próximo 23 de junho Vão serão todos os britânicos, todos os cidadãos de Irlanda, Malta, Chipre e o Commonwealth Que sejam residentes dentro do Reino Unido Então, são esses cidadãos que podem votar Cidadãos do resto da Europa não têm direito de votar neste referendo Então, o único que eu posso recomendar é Pega os documentos de residência de você, ainda que você seja europeu E fala para todo o conhecido britânico ir a votar no 23 de junho Para votar para o Reino Unido ficar dentro da União Europeia Para os europeus não serem afetados Então, isso é tudo pelo momento Eu falei, quando tenha mais informação, eu faço outro vídeo em português E se você tiver alguma pergunta a respeito Eu vou estar mandando este vídeo como resposta Porque eu não posso escrever isso para todas as pessoas Que mandam e-mails para mim E se você tiver alguma... Meu telefone Se você tiver alguma pergunta de como dar entrada no cartão de residência No documento de residência Eu posso ajudar você com muito gosto Ou entrar em contato com o escritor Isso é tudo e boa sorte